e hoje vamos analisar o canal do Caio e do vovô Anésio beleza galera é gente se vocês não é inscrito aqui no meu canal já dá uma força aí se inscreva deixa o like nesse vídeo comente aqui embaixo da onde você está vendo esse vídeo tá qual a cidade que você está vendo esse vídeo só para a gente testar o alcance do YouTube para onde está chegando a esse vídeo aqui beleza pessoal Caio e vovô Anésio o canal deles já tá com 673 mil inscritos e já postou 11 mil vídeos vamos ler a descrição para vocês aqui não tem muita coisa na descrição só caixa postal algumas coisinhas assim o canal é de 2008 e já tem mais de 312 milhões de visualizações tá é esse é um canal muito top galera eu gosto desse canal aqui esse é o vovô mais amado do Brasil eu só gosta bastante do Caio e do vovô Anésio tá vamos dar uma olhada aqui na frequência de vídeos deles aqui ó ó esse aqui é 39 39 minutos agora que eu tô fazendo esse vídeo eles já postaram a meia hora atrás aqui eu já tá com 708 visualizações esses são os mais recentes tá galera a uma hora sete horas sete horas eles postam bastante vídeos aqui galera ó eles postam vídeo na vertical é não entra como shorts mas o vídeo acima de um minuto na vertical entra como vídeo normal tá vendo provavelmente eles aproveita para outras redes sociais também por isso isso que eles postam nesse formato aqui ó repare que a maioria o celular tá na vertical assim ó então eles eles postam tanto aqui em outras redes também tá lembrando que eles não não tem só o youtube como fonte de renda tem outras redes sociais aí então vamos dar uma olhada aqui galera ó então é bastante vídeo ó então são vídeos de dois minutos um minuto três são vídeos curtinho mas é uma estratégia que o vídeo que o caio tá usando aqui né que é ele que controla o canal que tá dando mais visualizações e ganho de inscritos aqui para o caio e para o vovô nézio e vamos dar uma olhada aqui o vídeo mais em alta do vovô nézio é esse aqui ó é de um ano atrás tá essa resenha foi emocionante já tá com 1,9 milhões de visualizações então galera repare aqui ó que antes eles postavam bastante vídeos na horizontal ó tá vendo e agora eles mudaram meio que o formato eu acredito que já para aproveitar esse formato na vertical para outras plataformas digitais também então esse foi aqui o vídeo mais visualizado de um ano atrás tem quase 2 milhões de views esse daqui de um ano também com 1 milhão e 200 mil views 30 anos de prisão chorou de tristeza coitadinho do vovô aqui já tá com 872 mil visualizações de um ano atrás tá galera vídeo shorts e tem bastante vídeo shorts também galera ó ó e tem bastante eles pegam tem bastante visualizações em vídeo shorts então o canal do caio e do vovô anézio é um canal bem diversificado vamos ver qual que é o shorts que tá mais em alta aqui que ganhou mais visualizações é esse aqui ó meu deus 6 milhões de visualizações ó vovô foi fazer arte rapaz é bastante visualizações galera lembrando você não é inscrito aqui no meu canal se inscreve galera de uma força para a gente bater a meta de 10 mil inscritos aqui tá é então vamos aqui galera para 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 o social blade vamos dar uma olhada aqui ó eu já tô aqui esse site é o social blade tá é vamos dar uma olhada na estatística aqui do canal canal letra b cresceu 11 mil inscritos nos últimos 30 dias tá o ganho mínimo mínimo por mês do canal tá entre 1900 dólares e o ganho mínimo por ano estimado aqui pelo site está entre 22 mil dólares é cai vovô anézio fez sete milhões quatrocentos e sessenta e três mil visualizações reais nos últimos 30 dias tá é o rpm deles é meio complicado de calcular aqui galera porque tem muito vídeo shorts tem muito vídeo na horizontal também a gente vai fazer uma média aqui para ver quanto que daria esse rpm aqui esse valor aqui ó essas visualizações em dinheiro vamos dar uma olhada aqui na calculadora 7 milhões 463 certo vamos por 30 tá que a casa dos milhões como youtube paga o youtube ele vai pagar para você a cada mil visualizações ele vai pegar o total de visualizações e dividir por mil então a gente vai dividir por mil tá isso aqui se chama rpm receita por mil e vai dar esse número aqui ó sete mil quatrocentos e sessenta e três agora sim a gente vai colocar o rpm eu não sei o rpm do 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 canal do caio do vovô anézio eu vou usar o meu rpm aqui tá galera para a gente ter uma noção eu tenho é oito é sete mil inscritos aqui no meu canal no rpm tá 87 centavos de dólares eles têm um tem mais de 600 mil inscritos então com certeza o rpm deles é bem mais alto mas eu vou usar o meu dinheiro para a gente ter uma noção aqui tá galera a gente faz vezes o rpm então deu em dólares aqui ó seis mil quatrocentos e noventa e dois dólares e 81 centavos para mais de 7 milhões de visualizações é muita visualização em galera então se a gente for converter isso aqui para o real um dólar hoje hoje eu tô gravando vídeo tá valendo cinco reais a gente vai fazer aqui vezes cinco ok então daria assim tá galera hipoteticamente falando eu não sei o rpm deles tá é hipoteticamente falando se fosse o meu canal com esse tanto de visualizações que eles têm eu ganharia trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e e cinco centavos esse é o valor bruto sobre esse valor ainda teria que descontar imposto de renda e outras taxas bancárias né que todas operação tem taxa de câmbio aqui é um valor bruto tá trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais me diz aí comente embaixo que que você achou desse valor para um total de 7 milhões de visualizações e galera são poucos canais tá são poucos canais que bate esse montante de visualizações tá 7 milhões é muita visualização você tem que ser um funcionário do youtube mesmo postar vídeo aí e todo dia dois três quatro vídeos por dia você vai trabalhar para o youtube youtube não é moleza galera não é só chegar a postar um vídeo e já achar que vai sair ganhando dinheiro e você tem que ficar rico você tem que se dedicar 100% ao youtube beleza pessoal vídeo de hoje foi do caio do vovô anésio tem algum canal que você queira saber que a gente para gente analisar coloque aqui embaixo comente aqui embaixo e já se inscreva no meu canal também e corre lá se inscreve no canal do caio e do vovô anésio grande abraço e até o próximo vídeo